Um sucesso até hoje, não tem pra onde morrer. Todo show tem que tocar. E se quiser ver coisa boa, dia 26 de maio na quadra da São Miguel, viu? Com o Breno e Marília. Ó, a gente aguarda vocês. Eu tô falando pro pessoal que Breno e Marília vai chegar um pouco lá cedo, tá? A gente tô preparando um puta de um cenário pra gente tirar foto com vários... Vários... Pessoas, vários fãs. Também tem outros artistas aqui também. Vai participar. A gente vai levar um retratista, tirar aquela mega foto. E você está incluído no pacote pra atender o nosso público lá, hein? Que são fãs demais do Breno e Marília. Pra nós é um prazer fazer parte dessa festa que já é tradição, né? Pra nós é um prazer esse ano estar aí com vocês. Obrigado, o prazer é todo nosso. Ô, ô... Ô, Marília! Marília, me diga... Ah, meu querido. Que bacana. Marília, você, assim, aparentemente, tá uma menina, né? Eu quero que você mande uma... Menininha, menininha nova. Você deve ter o quê? Uns 30 anos de idade? Ai, meu Deus. Vai fazer eu falar a minha idade, Zé. Não fale, não fale, deixa os 30. Deixa os 30. Marília, manda um alô, um beijo pra Carol. E Carol e dona... Eu esqueci o nome da menina, da outra, a Carol Silva, que é fã de vocês demais. Ela vai estar no dia também apresentando vocês lá também, apresentando, trabalhando junto com a gente. Carol Silva, ela é fã. Eu esqueci o nome da outra menina que ela pediu, que ela tá fazendo aniversário hoje. Manda, Carol. É escrito, tá? Não mande áudio, não. Manda por escrito. Esqueci o nome dela. Tá fazendo as unhas delas, já se preparando pro Encontro do Adestino, que é aniversário hoje, viu? Beijo, Carol. Carol Silva. Super beijo da Patricinha, do Dreno Toto. A gente se encontra lá, hein? Que legal. Vocês querem alguma comida típica? Querem comer uma buchadinha de bode lá no dia? Buchada de bode. Carne de sol, né? Caramba, putz. Baião de dois. Baião de dois. Caramba. Eu vou mandar separar lá uma comida típica pra vocês lá no dia, viu? Já tô salivando. Fala pra nós, já que vocês estão aqui, pra não perder a programação, o ensejo, né? Como é que a gente acha o DVD do Breno e Marília no YouTube? É só você acessar Breno e Marília. Tem a nossa página lá no YouTube. Inclusive, convidar a galera pra se inscrever, porque vai sair muita coisa boa. Tem música nova saindo já, já, daqui a pouco. O restante dos vídeos do DVD, a gente já vai também postar, todo o DVD. A gente já soltou umas, três, quatro músicas lá, né, Breno? Soltamos uma, cinco. Foi, né? Mais ou menos de uma foto agora, vinte e duas. Vinte e duas músicas de uma vez só. Então, já se inscreve lá no nosso canal do YouTube de Breno e Marília, pra você não ficar de fora, que o repertório tá assim, ó, maravilhoso. Se inscreve também no nosso Instagram. Então, vai lá no nosso Instagram. Instagram da Patricinha, Marília Patricinha, Instagram do Breno. Breno, solto com L. E o Instagram da banda, da dupla, Breno e Marília. Isso. O Breno, a Luciana, a Luciana é a sua esposa? Sim. Dá um cheiro nela, bem arrochado, porque é uma menina bem bacana, bem bacana. Me atendeu com atendimento, nota mil, tá? A recepção muito maravilhosa dela, tá bom? Nunca me deixou na mão, sempre me atendendo. Tá bom? Bela empresária que você arrumou aí, viu? Obrigado, Rodrigo. Breno e Marília Patricinha, eu desejo sucesso pra vocês. O nosso programa é culto, tem gente ainda pra se apresentar aqui. Mas... Acabou. Não, tem mais gente... A entrevista, assim, matematicamente, tá finalizando com vocês dois. A gente vai finalizar com mais um clipe de vocês. E o resto... O resto vai ficar por conta de vocês no palco da São Miguel, dia 26 de maio. Com fé em Deus, tá bom? Aguardo vocês com força, tá bom? Quer deixar um recado? Chame a Patricinha pra dançar. Chame! Eu tô parecendo uma mara, olha só. Pode pôr ele, bosta, né? É, rola, é, rola, tô pôr ele. Bacana, ó. A gente vai finalizar com vocês. Com mais um sucesso da banda de vocês, da Dupy. Cumpra, né? Dona e Marília Patricinha. E desejo sucesso pra você. Aguardamos você. Vocês dois no encontro, nós deixamos no dia 26, tá bom? Chega um pouquinho. Depois da música, você ainda volta com a gente ou já... Depois da música, já encerramos. Depois da música, eu já encerro com você. Tá bom? Beleza. Aí a gente... Eu já não volto mais com você, tá bom? Ah, então eu quero agradecer aqui. Quero não. Queremos agradecer a você, Rodrigão, da Parada. Um prazer enorme estar aqui no seu programa pela primeira vez. Espero que seja a primeira de muitas. Se Deus quiser. Um astral muito bom, gostei. E dia 26, temos um encontro marcado. Vai ser uma festona. Bom, viva toda a galera pra curtir esse repertório, que é maravilhoso. E matar a saudade. E matar a saudade dessa dupla, gente. É isso aí. Bacana demais. Ô, 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 Matheus, qual é a música que tá na agulha aí? Daniela? Daniela tá na agulha, viu? Mais um sucesso. Chama. Chama que é sucesso. Obrigado, meu irmão. Obrigado, Breno e Marília. Chama que é sucesso. Dia 26 de maio, na quadra da São Miguel. Vai ser um estouro de sucesso. Chama. Bora, Matheus. Bora, Matheus. Fiquem com Deus. É ele.